Olá, bem-vindos ao Foto ao Mirage. O meu nome é Gonçalo Simão e vou contar-vos como foi esquiar a Serra da Estrela. Se gostarem do vídeo, por favor, subscrevam o canal. Saímos de Castelo Branco numa quarta-feira por volta das 8 da manhã e fomos em direção à instância da Serra da Estrela. Música 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 Chegámos por volta das 9 e pouco e ainda conseguimos estacionar o carro bastante perto da estância. Dirigimos logo para a estância para recolher o material de ski. O forfé ficou por 25€ por dia e o material incluindo skis, botas, batons e capacete, 25€ por dia também. Comprámos tudo na aplicação da estância da Serra da Estrela, uma vez que não é possível comprar presencialmente. Música Música O forfé é uma pulseira que precisa de ter a data e que se pede junto à estância. Demorámos cerca de 45 minutos para recolher o material e seguimos para as pistas. Música 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 Esta foi a segunda vez que fiz ski depois de ter skiado 2 dias nos Alpes no ano passado. Por isso o jeitinho ainda não era muito, mas lá fui melhorando ao longo do dia. Música 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 Tivemos sorte pois tinha acabado de cair um grande novão e o tempo estava ótimo. Por ser um dia de semana as pistas também estavam relativamente calmas. Música 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. No dia seguinte voltamos a subir à serra, apesar do tempo não aparentar estar tão bom como no dia anterior. Se inscreva. Se inscreva. Quando chegámos à estância, o céu ainda estava limpo, mas enquanto estávamos a recolher o material de um material de ski, as nuvens chegaram e a visibilidade reduziu substancialmente. A certa altura tivemos que pousar os skis porque não se via mesmo nada, mas ao fim de algum tempo lá apareceram algumas abertas e voltamos para as pistas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Neste segundo dia, um pouco mais à vontade e uma vez que as pistas estavam todas abertes, gostava de ter conseguido experimentar mais pistas, mas infelizmente, com a constante falta de visibilidade, acabámos por passar mais tempo nas que já conhecíamos. E aí 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 No final ficámos com a sensação que, apesar de ser uma estância pequena e de não haver muitos dias com grande acumulação de neve, quando as condições climatéricas são favoráveis, é o suficiente para principiantes conseguirem alguma diversão quando a maioria das pistas está aberta e especialmente nos dias de semana quando a afluência é mais reduzida. Obrigado por terem assistido até aqui e se gostaram do vídeo, por favor, subscrevam o canal. Tchau. 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 Tchau.